E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar do Cora, Ascensão de um Império. Lançado no Brasil pela Denvir e na gringa com o selo da Yellow Expert. E o designer na verdade é uma galera, tal do Headquarter Simulation Game Club. É um jogo de 2 a 4 jogadores, cada partida vai levar 75 minutos. E ele tá categorizado como um jogo expert. As mecânicas são seleção simultânea de ações, rolagem de dados, compra aberta, corrida, investimento e rendimentos. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador controla uma cidade da Grécia Antiga e tem como objetivo desenvolvê-la, fortificá-la, tanto culturalmente como economicamente e militarmente. Mas antes de mostrar o bloco 2 pra vocês, eu quero falar o seguinte. Você tem duas maneiras de apoiar a nossa criação de conteúdo. Pelo PicPay e pelo LivePix. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra você chegar lá, fortalecer a nossa criação e participar do grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde vocês vão poder comprar com tranquilidade e segurança, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, imprimindo componentes irados pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naquele mipo feio e ele ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha aí da confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai ter um tablo desse aqui, ó, com a sua cidade, a minha é Olímpia, aqui tem o progresso dela, cada um diferente, e as suas trilhas de economia, cultura e militar. Beleza? Aqui você tem uma coisa que ajuda bastante, que é cada fase do jogo, pra você poder fazer. Você vai ter as suas cartas de ações, né, que são 7 cartinhas, todo mundo vai ter. Você vai receber 5 cartas que vão ficar na sua mão. Aqui eu vou deixar virado pra cima, pra facilitar a minha vida. E 2 dados da sua cor, pra você poder fazer o jogo acontecer. A primeira coisa que acontece é anunciar o evento, tá? O evento, você vai abrir essa carta e vai dizer o que vai acontecer nessa rodada. A maioria acontece, né, numa fase específica ou no final da rodada. Aqui ele fala, ó, população crescente, durante a fase de dados dessa rodada, se o jogador tiver um total combinado de 4 ou menos em seus dados, já recebe um papiro, que é a ficha de filosofia, que eu já vou mostrar pra vocês. Então isso que vai acontecer, você vai fazer um montinho ali com 9, são 9 turnos. Cada turno vai ter um evento e pode acontecer de tudo. Coisa boa, coisa ruim. Você tem vários ali, você embaralha, separa 9 pra poder jogar, tá? No tabuleiro, você tem a trilha de cada jogador. Aqui tá só os meus marcadores, tá? Mas cada jogador vai botar o seu marcador aqui. No cidadãos, impostos, glória e tropas. Pra você poder fazer as suas conquistas que tem aqui do lado, né? Essas fichinhas com jarro, elmo e a arpazinha ali, são as fichinhas de conhecimento. Tem as simples e as majors, que ele chama, né? Que tem essas marcações em volta, que vai valer ponto de vitória no final. Feito isso, a fase B, impostos. Você vai receber dinheiro igual a sua trilha de impostos. No início tá todo mundo zerado, mas vamos supor que você estivesse aqui no 3. Você vai chegar, pegar 3 dinheiros, aqui ó, 3 dinheiros, e guardar pra você, tá? A trilha fica quieta aqui, durante o jogo pode acontecer muita coisa que pode aumentar ou diminuir as trilhas. Mas, por enquanto, você tem ali, ó, 3 de imposto. Você pega o dinheirinho pra você. Feito isso, todo mundo recebeu dinheiro, vamos pra fase de dados. O que que significa? Você vai pegar os seus dados. No início você começa com 2, mas quando você avança na trilha de cultura, você pode liberar o terceiro dado, tá? Vai pegar os dois dados e vai rolar. Então você tira aqui, ó, 1 e 2, tá? Esses são os dados que você tem no seu turno pra poder utilizar suas ações. Você vai ver que suas ações tem uns numerozinhos na carta dela. Desenvolvimento é 6 e por aí vai. Como é que funciona o jogo? É simples. Colocou uma ação relacionada a cada dado, né? Cada dado é o número de ações que você pode fazer. O número é igual ou menor, nada acontece. Então, ó, filosofia é 0, legislação é 1, né? Eu botei a filosofia no dado 1 e a legislação no dado 2. É menor ou igual, nada acontece. Porém, se eu coloco a carta de política, eu preciso pagar essa diferença da carta de política para o rolamento do dado em cidadão. Então, ó, se a carta é 5 e o dado é 2, eu tenho que pagar 3. Eu venho aqui, ó, é como se a população estivesse se esforçando pra poder resolver aquilo. Eu volto isso aqui pra trás. Por isso que a trilha de cidadão já começa no 3. Tranquilo? Agora, vamos explicar aqui, tá? Cada rodada você vai rolar esse dado, então vai ser uma composição diferente pra você poder usar. Mas vamos usar como exemplo essa rolagem. A carta de filosofia, ela vai te dar uma ficha de filosofia, que nada mais é do que um papirozinho, ó. É esse marcadorzinho aqui que você guarda pra você e tá resolvido. De legislação é você receber 3 de cidadão, ou seja, você aumenta em 3 aqui a sua trilha de cidadão. E você vai pegar 2 cartas do deck e escolher uma pra ficar. Então eu vou comprar 2 cartas aqui, ó. Vou pegar qualquer uma delas aqui, vou pegar reserva de ouro. Vou botar na minha mão e essa aqui eu ponho no fundo do deck de volta ali. Beleza? Então essa é a ação de legislação. Vamos pegar as próximas aqui, ó. Vamos pegar a 2, que é cultura. A cultura, eu vou receber ponto de vitória igual a minha trilha de cultura. A minha trilha de cultura tá no início, tô no nível 1 ainda. Então eu receberia só um pontinho de vitória ali. Tranquilo? Agora, comércio, que é o nível 3. Recebe o dinheiro um a mais do que o seu nível de economia. Em seguida, eu posso comprar conhecimento. É como se eu estivesse financiando o conhecimento. Então como é que funciona isso, ó. O meu nível de economia é esse aqui. Tá no 1. Beleza? Então eu vou receber um nível acima, que é 2. Vou pegar 2 dinheirinhos aqui e colocar pra mim. Nesse momento que eu fiz isso, eu posso pagar 5 dinheiros pra comprar as fichas de conhecimento normais que tem aqui. São duas maneiras que você tem de conseguir isso. Comprando por aqui ou fazendo, né, aqui as conquistas, que daqui a pouco eu vou explicar pra você. Então nesse momento eu poderia chegar aqui, ó, pagar 4, 5 dinheirinhos e comprar um conhecimento aqui, pra mim. Beleza? Isso aqui é importante pra poder fazer cartas, pra poder fazer um monte de coisa e as com a simbologia de major, elas ajudam na pontuação final do jogo. A ação 4 é a ação militar. Beleza? Significa o quê? É receber tropa igual ao meu nível de militar. Meu militar tá no nível 1, então eu venho aqui na trilha de tropas e subo um só pra mim. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar como faz pra subir nessas trilhas aqui, tá? Fica tranquilo. E depois disso eu posso fazer uma exploração, que é o quê? Explorar qualquer uma dessas áreas aqui. Como é que funciona o combate? Com 1, não faz muito verão não. Mas deixa eu botar aqui no 3 só pra dar um exemplo pra vocês. Eu tenho 3 tropas. Eu posso ir em qualquer lugar que exija que eu tenha 3 tropas. Então por exemplo, aqui no início, ele pede 2 tropas e mata 1 delas. Então eu posso vir aqui, pegar esse conhecimento, ele vem pra mim, beleza? Só que ele mata uma tropa minha e eu ando essa trilha pra trás. Eu não ando pra trás, isso aqui tem que ficar ligado, tá? Eu não ando pra trás igual ao número de tropas que ele me cobra ali. Eu só ando pra trás igual ao número de caveirinha. Essa do lado, eu poderia ter tropa 3 e morreria 0. Tranquilo? Porém, aqui embaixo que tem essa de major, que vai me dar ponto de vitória no final, cobra mais coisa e dá dinheiro, ponto de vitória, um monte de coisinha extra. Agora vamos falar aqui da política, ó. Ele permite jogar uma carta da sua mão. Qualquer carta dessa aqui da sua mão você pode jogar. Porém, você tem que ter os custos dela. O que tá do lado esquerdo, você precisa pagar. Ou seja, pra baixar a reserva de ouro, eu tenho que pagar 8 dinheiros, beleza? E preciso ter 3 conhecimentos aqui do jarro, do vasozinho, que são esses aqui. Eu só tenho no momento, ó, um de jarro e um de lira. Eu teria que ter 3. Esses conhecimentos você não gasta. Eu não preciso pagar 3. Eu só preciso pagar 8 dinheiros. A carta de arquivos, eu tenho que pagar 2 dinheiros, beleza? Aqui, ó, o Joclos. Joclos, acho que é isso. Joclos. Eu só preciso ter 1 jarro pra poder botar na mesa, pra poder utilizar ela. Então, se eu jogo ela, boto lá na minha mesa, eu não gasto o jarro. O jarro fica quietinho aqui. Mas eu já passo a fazer o poder dela. A maioria das cartas são poderes que ficam na mesa ou pontuação de final de jogo. As amarelas são cartas instantâneas. Você baixou, você ganha ali. Então, por exemplo, os arquivos, se eu pagar 2 dinheiros, eu já ganho logo 3 papilozinhos de filosofia ali. E boto na minha mão, tá resolvido. A última carta é a carta de desenvolvimento. O que significa desenvolvimento? Eu vou melhorar a minha cidade. E aqui é o mesmo esquema. Vocês vão ver aqui que o nível de desenvolvimento, ele vai cobrando os conhecimentos e dinheiro. Então, pra eu passar pro próximo nível de conhecimento, eu tenho que ter uma arpazinha. Eu já tenho conhecimento de arpa aqui. Então, não tem problema nenhum. Usei o conhecimento, já passo pra próxima e executo o que ela fala ali. Na verdade, o primeiro desenvolvimento que tem aqui é receba 1 de tropa e 1 ficha de filosofia quando realizar uma ação de cultura. Então, quando eu botar cultura na mesa, eu vou subir a tropa e vou pegar uma fichinha de papiro pra mim. E eu só preciso ter uma lira. Ou seja, nas próximas, eu preciso ter o conhecimento e pagar em dinheiro que tem ali, ó. Ali eu vou ter que pagar 2 corujazinhas. Lá em cima eu vou ter que pagar 3 corujas pra poder evoluir aqui no progresso. Depois de resolver as ações, eu vou pra fase E, que é o progresso. Como é que é o progresso? Eu escolho uma das trilhazinhas de economia, cultura ou militar pra subir pagando o custo, beleza? Então, aqui, ó, na cultura eu tenho que pagar 2 dinheiros pra subir, perdão, economia. Na cultura eu tenho que pagar 1. E no militar eu tenho que pagar 2. E quando eu passo, eu ganho coisas, ó. Aqui, ó, se eu pagar 2 pra subir aqui, eu ganho mais 3 de cidadão. Agora, se eu pago 1 de cultura, ó, subir pra cá, não acontece nada. Porém, é na cultura que se eu passar daqui pra cá, eu libero o terceiro dado pra eu usar. No militar eu subi, ganho um ponto de vitória. Então, lembrando, as outras cartas lá, né, de ação, elas vão combar com o que você tem aqui. Então, você tem que estar sempre subindo as suas trilhas aqui, beleza? Pra poder, né, trilha de progresso, pra poder, né, usar as cartas da melhor maneira. A fase F é a resolução de evento. Você vê na carta de evento, vai ver o que aconteceu, por exemplo, ó. Eu não obtive 4, né? Eu fui 4 ou menos. Então, eu recebo um papirozinho de boa aqui, pra ficar comigo, beleza? A última fase é a fase de conquista, que é essa parte aqui de cima. Se você cumpriu alguma dessas conquistas, você bota seu marcador ali. 10 pontos de vitória, 12 pessoas, né, 12 cidadãos na sua cidade, 6 de militar, 4 dinheiros ou 3 cartas na mesa. Então, se você cumpriu, ó, por exemplo, cumpriu 4 dinheiros, eu boto 4 dinheiros ali pra mim cumprir. Aí eu escolho subir um na glória ou um de imposto, que é essa trilha de imposto ou a trilha de glória. Eu vou subir uma trilha de glória. Lembrando que a glória é muito importante pro final do jogo, porque a pontuação que eu sei fazer é glória versus, né, vezes as fichas de conhecimento que você tiver com essa marcação, as majors. Então, por exemplo, se eu tiver 3 de glória e eu tiver 3 fichinhas dessas aqui, eu tô fazendo 15 pontos de vitória no final. Então, não esquece de subir em glória também. Pra gente poder terminar a explicação, aqui embaixo tem as fichas de filosofia. Elas dizem qual fase você pode usar. Então, por exemplo, na fase C, que é a fase de dados, eu posso gastar uma ficha de filosofia pra subir 3 na trilha de cidadão aqui. Na fase D, que é a fase de ações, eu posso pagar 2 pra ignorar uma condição de conhecimento. Então, por exemplo, eu quero baixar o banco, que é essa carta aqui. Ele me pede 2 jarros de conhecimento. Eu não tenho, eu só tenho 1. Então, eu posso pagar 2 de filosofia pra ignorar um desses jarros e baixar a carta de banco. A última forma é na fase E, que é a fase de progresso. Eu posso gastar 1 de filosofia, né, um papiluzinho desse, pra subir mais uma trilha dessa aqui. E eu posso gastar, por exemplo, 2 papiluzinhos desse, pra subir 2 trilhas dessa, 1 ou 1 trilha 2 vezes. Porém, não esquece, tem que pagar o custo, tá? Não é uma matazinha de gastar e sair subindo aqui o meu louco. Tem que pagar o custo. Então, é sempre bom ter um dinheirinho salvo pra gastar agora aqui e você subir mais de uma vez, por rodada, né, por fase, as suas trilhas. Porque, mais uma vez, a sua trilha, ela comba com as suas cartas de ação. Então, se você não fizer uma trilha maneira, você não consegue subir aqui de forma satisfatória. Enfim, tudo se encaixa, tudo é um combo. No final, a maioria dos pontos de vitória vai estar na mesa com as cartas que vão te dar pontos de vitória por alguma condição. E a outra é Glória vezes Major Conhecimentos, né, Conhecimentos Majors, que são esses com essa marcaçãozinha aí do lado. Você vai somar esses pontos, quem tiver mais pontos no final, vence a sua partida em Cora. Só vai Olímpia. Muito obrigado. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Cora pela primeira vez? Às vezes a gente fica focado no lance do imposto ali pra poder receber dinheiro e tal. Porém, você tem que ficar esperto na trilha de Glória, porque isso que vai dar pontuação. Você tem que saber equilibrar entre as trilhas. Não sai ruxando numa. Foca direito ali, né, no que você tá estabelecendo. E tenta fazer uma linha de evolução com as cartas que você tem. Então, cuidado. Tem carta que é muito caro pagar. Você não vai conseguir pagar aquilo no primeiro turno. Vai demorar pra você baixar ela. Esquece, deixa de lado, deixa mais pro endgame. Pega as cartas que você consegue executar mais rápido. Carta que dá dinheiro. Carta que dá as fichinhas de filosofia, que ajuda muito na evolução também. Então, não tenta focar numa trilha muito no início. Às vezes, a população parece uma coisa que você precisa muito, porque tem custo pra pagar ali. Tanto que ela já começa no 3, tá? Mas o imposto, é bom você subir pra você ter o dinheirinho. O militar, é bom você subir, porque é a melhor maneira que você tem de conseguir os conhecimentos, tanto pra você cumprir o objetivo de baixar a carta, como pra fazer pontuação no final. É a maneira mais prática que tem. Então, você tem que evoluir no militar também. Mas não adianta nada você pegar várias fichas de major knowledge, de conhecimento major, e multiplicar por um, que vai ser só a glória no final. Então, você tem que saber dividir as atenções ali. No início do jogo, mais de produção, em militar, e pro final do jogo, centro de edu no glória. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Eu gostei bastante do Cora, de como funcionam as ações. Antes de rolar o dado e você selecionar as ações, isso te força a raciocinar, porque tem a galera que, nesses jogos de seleção de ação simultânea, faz um build order, né? Uma ordem de construção. Então, ah, eu vou sempre começar com a primeira carta, a primeira carta vai ser cultura, a segunda vai ser militar, depois eu jogo um comércio. O Cora não deixa você fazer isso facilmente. Os dados vão te prender a isso. Porque se você tirar resultado baixo, você não vai conseguir usar a carta alta. E se você usar a carta alta, beleza? E você tiver que usar uma carta baixa, você vai estar perdendo aquela diferença dos dados. Sacou? Então, você tem que tentar se virar com o que os dados te deram. Então, ele quebra esse build order que muitos jogos de civilização e expansão têm, e que eu acho muito caído. Tem jogo que você tem as 20 primeiras rodadas já definidas, as 20 primeiras ações já definidas. Eu acho isso muito ruim. O Cora te quebra com o rolamento de dados. Então, ele me ganhou aí. Porém, muita gente está pensando que é um jogo de civilização. Ah, jogo de civ, tal, não sei o que. Ele não te entrega isso. Por mais que o tema seja você evoluir a sua cidade, ele não tem aquela coisa de expansão de mapa, nem nada. É só da sua cidade mesmo ali. Fica uma coisa meio abstrata. E tem muita gente que não gosta disso. Então, não vai pro Cora com essa coisa na cabeça de caraca, é um jogo de civilização. Vai com um jogo de gerenciamento, de mão, gerenciamento ali de recursos e avanço de trilha. Você tem que avançar nas trilhas pra poder potencializar suas ações. Um monte de ação que você tem vai te dar mais bônus conforme você aumentou a trilha de cultura, a trilha ali de economia e a trilha militar. Então, você tem que saber evoluir isso. Isso eu gostei bastante. O lance dos dados foi fundamental pra quebrar qualquer coisinha de build de ordem que você está acostumado. porque se você rola um dado que nem eu rolei no vídeo aí, um e dois, você não vai conseguir meter uma ação de cinco e de seis no início. Você vai começar a perder dinheiro ali, perdão, não é perder dinheiro, mas perder cidadão, só que jogar cidadão pra baixo e depois pra você repor isso é complicado. Você vai precisar de cidadão pra outras coisas também. Então, isso é muito maneiro. Você tem que saber ali se virar com o que os dados deram. Isso é bem bacana. Uma coisa que eu fiz é o que eu esqueci de dar na dica. Eu rochei logo a cultura pra liberar o terceiro dado. Pra você ter três ações pra poder fazer. Às vezes, você rola um dado baixinho ali, bota sempre uma filosofia pra você ficar ganhando ali pergaminho e tal, porque isso é importante. Vocês viram lá que você gasta pergaminho pra subir nas trilhas também. Então, dinheiro e pergaminho. Aliás, acho que é tudo importante. Isso. Mas uma coisa que eu reparo é que muita gente ignora o desenvolvimento, que é como você evoluiu a sociedade. Elas têm uns poderezinhos ali, angon, que a gente chama, né? Que você pega e fica funcionando pra sempre que vai te ajudar bastante. Na Olímpia, você ganha militar e ganha papiro se você fizer ação de cultura. Pô, botou uma cultura ali, já vai fazer o que a carta fala e ganhar mais aquilo. Então, o progresso também é importante. Você tem que saber dividir essas ações utilizando da melhor maneira possível as ações que você tem com o resultado do dado. O ponto negativo, tá? Pode ser esse de que muita gente pensa que é um jogo de civilização, mas ele não é a civilização do jeito que você está pensando e que é, beleza, ele funciona de um pouco diferente. E uma outra que é o lance de quem está jogando pela primeira vez não entender nas primeiras rodadas como o jogo funciona. Então, pode ser uma experiência meio traumática quando você divide mesa com outras pessoas. Eu dividi a mesa com a Carol e com a Lívia e elas super me explicaram, disseram como é que funcionavam as coisas e tal. Mas o entendimento de que nem sempre você vai baixar uma carta por turno, porque você precisa botar ação de política para poder baixar a carta, sacou? Não ficou claro na minha cabeça no início. Então, comecei a ficar com carta presa ou queria usar uma carta e não tinha um custo para bater direito, aí perdia a ordem das ações para poder fazer. Então, ele pode ser um pouco traumático para quem está jogando pela primeira vez, sacou? Então, acho que os pontos negativos dele seriam esses. É uma vantagem muito grande para quem já jogou, que já está ciente de como as coisas funcionam. São só nove rodadas, então você é bem apertado. Se você não pegar ali os três dados, você vai ter só 18 ações. Então, você tenta pegar o primeiro dado na primeira rodada ou o terceiro dado na primeira rodada ou na segunda rodada para poder agilizar. Então, eu resumiria meus dois pontos negativos. Ele não é um CIV, como todo mundo está pensando. Então, não vá com esse pensamento para você. E você, quando estiver jogando pela primeira vez, cara, vai ser castigado. Pode ser um pouco porra, penante. É penante, não, né? Você vai sofrer um pouco para poder ali entender o fluxo do jogo. O que você faz agora para você poder fazer depois, muito em função dos dados, mas você vai demorar um pouco para pegar esse fluxo. E quando você pegar, o jogo já está acabando. Aconteceu isso comigo. Eu cheguei na sétima rodada e já estava pegando um ritmo de maneira ali de sair conquistando as paradas, penando as paradas. O jogo já estava acabando e eu não consegui nem recuperar. Beleza? Mas, enfim, eu gostei muito do Cora. Achei muito interessante. Se você for botar ele numa lista de civilização, talvez ele esteja atropelado por outros jogos. Mas se você botar ele nesses jogos de ação simultânea, de seleção de ações, essa cor de evolução de trilha, ele vai ser sucesso. Então, eu gostei bastante dele. Vai ficar na minha coleção durante um bom tempo aí para a gente botar na mesa, jogar e se divertir. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, dá um joinha para fortalecer, compartilha para ajudar na divulgação. Lembrando, o Aftermath está no Instagram também. É só procurar por AftermathBG no Instagram que a gente está lá trocando ideia diariamente sobre tudo, postando foto, caixinha nos stories, um monte de coisa para a gente poder interagir. Beleza? considere fortalecer nossa criação de conteúdo pelo PicPay e pelo LivePix na descrição do vídeo tem um link para tudo isso. Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.